dia pessoal hoje o dia começou aqui nesse posto beira rio chegamos aqui ontem umas quatro da tarde para fazer a manutenção e amanhecemos hoje uma temperatura excelente não tá nem calor e nem frio aquele frio lá de minas gerais acabou estamos aqui no interior de goiás região aqui agrícola de goiás muito grande eleiro passando o tempo todo movimento de caminhão muito grande aquela br ali a br zero 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 60 e o zero 60 e vamos ver se acabou com a crise acordou acorda acabou com a crise eu acordei eu tô arrumando agora nosso carpoço arrumando a decoração aqui ó aí eu já vei a cama ali o sol agora vou tomar um me assear um banhozinho tem um banho ali no posto aí ela toda feliz que vai tomar aquele banho cedo né velhinha eu não vou tomar banho de manhã amo a primeira coisa não tá tão frio também mais legal pessoal vamos preparar aquele café agora até no frio eu tomo banho meu filho fazer aquele cuscuz com ovo pronto ali o cuscuz com o cuscuz com ovo que acabou com a crise adora café da manhã tem que ser um café muito reforçado aqui na madonna na estrada a gente a gente come bem calpiseira né a boca acesa eita eita vocês aceitam meus seguidores o cuscuz com o ovo e um queijinho uma manteiguinha uma doção e nós colocamos uma gota de zero que não pode uma gotinha e tá bom tem muito não deixa que eu coma deixa ver o teu tá igual tá café da manhã olha lá agora uma fatiga de queijo para cada um aí o coração feita dois ó quatro ovos dois para mim dois para ele aí parte no meio né amor bichinho nós vou pegar aquele franguinho ali ó para comer daqui a pouco os franguinhos estão ali os bichinhos já dei comida para eles hoje um arrozinho você não colocou os tempero paiano é será que eu esqueci ou será que o ovo tá virado tá aqui tá aqui obrigado meu amor vamos perguntar antes tá desculpa e corta no meio tá no meio ó tá não isso aí tá maior não tá bom deixa ai amor sério corta sai tira sai da porta daqui sai deixa ai eu não falo que essa mulher come demais da conta eu não falo pra vocês ó direitos iguais eu cortei no meio direitos iguais é impressionante tá olha ai gente olha o meu tamanho olha o tamanho dele ó olha ai qual tá maior porra que caboclo que come miséria direitos iguais direitos iguais olha abacaxeiro tu é doido briga um pedacinho de ovo assim um pouquinho maior assim ó cadê não meu ovo tá maior tá menor oh miséria ei tá bom tá de graça olha abacaxeiro vamos comer um cafezinho tomar um cafezinho rapaz eu amo ovo ovo de manhã cedo é excelente é proteína meu filho é proteína eu troco o cusculho o o o o queijo pelo ovo eu vou querer quatro seis ovos te juro olha ai tão vendo pessoal eu amo ovo o pote desse aqui de margarina pra ela deve dar uns três dias porque a rádio é margarina nesse cuscuz ó antes eu comia margarina aqui só manteiga mas agora não tô um pouco meio não come come um pote desse ai pro sermão olha lá a pegada de manteiga que ela vai botar na boca ó precisa ser de seguidores pensa numa cabruca que come misericórdia cara ainda bem que o cuscuz enche o bucho que se for pãozinho é meia dúzia de pãozinho francês cedo eu não tô de pão entendeu tem que ser o cuscuz pra encher o bucho da cabocla olha pessoal acabamos de sair do posto onde nós pernoitamos é coração é a gente dormiu lá no postinho bem da rio cheguei lá quatro horas da tarde só tomamos sair daqui dez horas da manhã sem pressa sem pressa acabou que a gente tava pinto no lixo só curtindo essa paisagem a gente faz falta só um tapete aqui em Goiás amanhã amanhã ela matou vocês depois amanhã ela não sabe o que que é adoro adoro cada dia cada semana 15 dias ao mês um estado diferente e dá um like lá visualiza comenta compartilha e assiste e dá um like para a dona da estrada que é a perua que é a confine e aí estamos saindo gente aqui de uma rodovia de interior a 328 e vamos entrar aqui na rodovia dos graneleiros muito caminhão graneleiro muito que é a br070 a 070 aqui vai pegar agora a esquerda aqui os caminhão para para fazer a comida descansar meio dia né amor e o que que acontece essa rodovia aqui é muito perigosa para o Combeiro por conta do fluxo de caminhão gigantesco que tem aqui uma rotatória mire à esquerda na BR 070 070 BR 070 é uma BR que vai sair lá em Barra do Gaça direto agora continue na BR 070 Uhu pessoal chegamos agora à divisa de estado né amor saímos nós não saímos nós estamos em Goiás ali é Aragaça que Deus abençoe Aragaça eu amo Aragaça vamos lá coração chegamos no vale do Araguaia aqui é Aragaça é a última cidade aqui de Goiás de Goiás e logo ali na frente tem o rio Araguaia e do outro lado é Barra do Gaça e gente eu só me lembro a busca do pitiu a famosa Vale do Araguaia cala a boca mulher me cala não oi amacaxã cala a boca oi amacaxã oi amacaxieira abi olha amacaxexira olha amacaxeira só do urubu e aay iagaça aquela da oneca chegamos finalmente do outro lado do estado de Goiás do outro lado da fronteira É verdade De um lado ela é em Tubiara No outro Aragaça Pela 070-328 Uhul Que canta aquela gasta namoradeira Namora o malandro bu Eles passam a tarde inteira Causando o maior rebu E é a segunda vez que nós somos aqui Nesse estado, né amor Entrando no estado de Goiás Saindo e entrando no estado de Mato Grosso Que é Barra do Gaça Agora não confundo não É Aragaça e Barra do Gaça Pessoal, rumando lá pra Roraima, vamos pra Amazônia Roraima é boa, Cris Falta pouco pra chegar na Amazônia, no norte do Mato Grosso Falta pouco E vamos rumar pra Amazônia Até Roraima Fala, cabocla Cris Pelo amor de Deus, fala Porque nós estamos saindo do frio Saindo do sul Agora vamos pro norte Norte do Mato Grosso, norte de Roraima, Boa Vista É, tá, chega É, Aragaça De novo aqui, tô Tózinho aqui feliz Tô e pra comer aquele peixe ali Que peixe é aquele, será? Na última Cidade do estado de Goiás Que é Aragaça Divina de estado Indo para Mato Grosso Que peixe é aquele, amor? Subirinho Surubinho, eu acho Surubinho Surubinho, surubinho Surubinho, surubinho 800 metros Aqui é a cidade Vamos ali na orla? Vamos Vamos aqui na orla de Aragaça Lá está, olha a orla de estado Mato Grosso e Goiás Goiás e Mato Grosso Vamos aqui na orla Não tinha orla Pode deixar ali não? Não É aqui nesse bequinho a orla Olha, já tô vendo o ET ali Será que aqui é a cidade do ET também? Acho que não, senão a gente tinha falado Aqui é um beco do... Em 300 metros Na rotatória Pegue a primeira saída Aragaça Olha que o ET E aí, ET Já com essas coisas Outro lugar Parece que é aqui Contra a mão, hein? Eita do Deus Vamos sair da do outro lado Olha aí Aqui, olha A praça top Mas é tudo apertadinho Se for dois carros Passa na boca Pessoal, chegamos aqui Aragaça Do lado do Goiás E do outro lado É Barra do Gaça Que é do lado do Mato Grosso Tá tendo um festival, né? Agora é a temporada de férias Aqui Do Rio Araguaia Aí, pessoal Aqui é festa a semana toda Essa temporada de férias Aqui quando o Rio Araguaia Tá baixo E forma uma prainha lá embaixo Vamos virar aqui pra vocês Deu molada Olha só Olha só Olha isso Essa é a praia Da Arara Das Araras Negócio assim Aqui no Rio Araguaia Uhul, pessoal O Badona tá aqui, ó Na divisa de estado Vem de Goiás Do outro lado da ponte Agora tá aqui Em Mato Grosso Madonna na estrada Pessoal Dá aí um alô Madoneca Dá uma piscadinha Com o seguidor Uhul O coração tá ali, ó Vem da Madonna E do lado de lá É Goiás Do lado daqui É Mato Grosso Boa noite, pessoal Uhul Pessoal Estamos aqui em Barra do Garça Num balneário Águas Quentes No estacionamento Do balneário Entramos aqui agora Às 9 horas da noite Viemos lá de Itumbiara Cortamos o Goiás Todo E já entramos No Mato Grosso E vamos pro Nortão do Mato Grosso Direção Amazônia Né? Nossa, primeira noite No Mato Grosso E estamos Parados bem aqui Hoje é Noite Nutella Ó É um acampamento Não, é um estacionamento Aqui de De carros Aqui do parque Aqui do balneário Ó Tem energia elétrica Aqui, poste É Não é terra Nem poeira Cimento Asfalto Hoje é noite Nutella A cabocla tá ali, ó Acabou Fala Acabou com a Cris Acabou com a Cris Tá aqui Atualizando As mensagens E E vendo os vídeos Dos seguidores dela Tá toda feliz Que tomou banho Hoje com água mineral Suforosa Rica em minerais Sai Ficou mais jovem, amor É Dez anos mais jovem Se tem uma coisa que tem aqui É a água Pessoal Aqui nessa A parte do Araguaia Né bebê? Ah é Top de feira Gente Então ó Boa noite a todos Vamos recolher Aqui tem uns motorhome ali Motorhome pra cá Motorhome pra lá Tem um caminhão truculento ali Tem o pessoal ali em cima E é isso Ó É a área do estacionamento Hoje noite Nutella Totalmente Nutella Mas a partir da semana que vem Eu acho Talvez Vamos subir pro Nortão E aí acabou-se O asfalto Tudo que a gente quer Né bebê? É poeira Pra tomar suco de maracujá Com poeira Com vontade Acabou com a Cris Acompanha a gente aí Segue a gente aí Que daqui Daqui a mais uma semana A gente já está lá no Nortão Do Mato Grosso Vai pro lado Já é foalhando É Coloniza Vamos tentar fazer a rodovia Rodovia do Estanho Vamos sair lá em Humaitá Vai em Apoí O coração Descobar os dentes E olha só a nossa caminha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá